Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um FD de Star Wars The Clone Wars, terceira temporada, episódio 6. 6, é o 6. Terceira temporada, episódio 6. Então Star Wars, série animada. Esse 6, eu não tinha um alforismo. Eu não sei, não lembro, não sei o que aconteceu, mas esse também é um daqueles que eu não tinha ele. Eu descobri agora. Eu gostei do alforismo, mas eu descobri ele agora. Eu vou gravar a tela pra vocês e mostro qual é o alforismo da vez. É esse aqui. Aqueles que exercem, ou protegem, ou executam, ou zelam pela lei, devem obedecer a lei. Eu acho que enforce é reforço, né? Aqueles que reforçam, aqueles que zelam pela lei, que efetuam a lei, devem proteger, devem obedecer a lei. Então, se você é um policial, né? A metáfora simples, se você for pensar de ABC. Se você é um agente da lei, se você é alguém que tem o poder nas suas mãos e faz cumprir a lei, você é aquele que executa a lei, o cumpridor. Aquele que força o outro a entender que existe uma lei e que faz com que ele siga a lei. Ou seja, você é, hierarquicamente, o juiz, ou o policial, ou o professor, ou o moralista. Alguém que está acima, mas é uma pessoa que tem o domínio da execução. Você faz o outro cumprir. Entendeu? Então tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia muito delimitada, muito forte. Então, como é que a gente pode ler essa frase? Aqueles é a função, né? Então são aqueles, dos, né? Aqueles que, de fato, têm essa perspectiva dentro da hierarquia. Seja um policial, seja um professor, seja uma mãe. Quando você tem uma hierarquia e tem uma regra, e essa regra é definida para ser cumprida, para ser obedecida, para ser manifestada. Seja no sentido de lei mesmo, regra, lei. É uma lei que não é uma lei dentro de um livro, que não é constituída, não é uma lei legalista, mas é, por exemplo, um princípio de acordo, um contrato entre partes. Só que é um contrato entre partes, onde uma está submetida à lei e uma criou a lei. Não é um contrato entre partes, onde as duas obedecem à lei com o mesmo nível. Não é entre iguais, é entre diferentes. E a diferença é aquele que criou a lei ou que está no sentido de conjurar a sua manutenção e aquele que está no sentido de efetivar a sua vida, as suas ações, submetido a essa regra, submetido a esse acordo. Isso é central. E quando você tem uma lei ou uma regra e você faz o outro segui-la, a moral da frase é não ser hipócrita, porque não quebre as leis que você está fazendo o outro seguir. É como se você devesse seguir a mesma lei. Isso é um pouco ambíguo. Quer ver por que é ambíguo? Por exemplo, se você é o rei, é o rei, e você é o cara que formula as reis, não é nenhum tipo de juiz, não é parlamento, não tem ainda divisão entre os estamentos na democracia, então não tem ninguém ali que faz as leis e alguém que aplica as leis. Você tem tudo em você, você é o rei. E você faz a lei. Se você faz a lei de cima para baixo, porque é hierárquico, por que você sendo o rei e suprimindo e oprimindo o outro, você tem que se colocar ao lado do outro. Você tem que obedecer a mesma lei que você criou. É um paradoxo, porque você é superior ao outro, não é? Você foi aquele que definiu qual o princípio, não é? Então você é acima do princípio. Você é acima do certo e errado. E aí entra a maior corrupção de uma civilização democrática contemporânea. Isso acontece na prática. A corrupção é. Aqueles que executam a lei, que fazem o registro da lei, eles têm poder. E esse poder faz com que eles não consigam julgar a si mesmos. Eles se tornam imunes à sua própria penalidade. Então eles não se penalizam. Eles não são criminosos de si mesmos. Então isso é uma distorção que no Brasil a gente vê diariamente. A gente respira isso. A gente respira isso no Brasil atualmente. Antigamente mais ainda, né? Na época do Lava Jato e tal. Hoje em dia está numa reconstituição do sistema legalista. Mas quando você é periférico, pobre, invisível, você respira a opressão e você vê a impunidade todo o tempo. Todo o tempo. Quem tem dinheiro é acima da lei. Quem faz a lei é acima da lei. Quem regula a lei é acima da lei. Quem é o policial demora para ser punido. Se é que é punido, se alguém mata alguém, tem toda uma corrigidoria, tem todo um esquema de a própria investigação estar com interesses ou um pé atrás. Ou seja, a investigação é interna. Então ela descobre... Ela não tem uma entidade terceira desvinculada para conseguir ter uma idoneidade, uma justiça real na aplicação da lei. Não tem um mecanismo de balanço, de contrapeso para que essa regra seja, de fato, efetivada adequadamente. Então, aqueles que fazem cumprir a lei de acordo com a frase, eles devem estar no mesmo nível, igual àqueles que estão cumprindo a lei, que são submissos à lei. Se você é um policial, se você é um juiz, se você é um médico, se você é rico, se você é pobre, se você é rei ou não, você vai seguir a mesma regra. Você respira o mesmo ar, você anda na mesma terra, você bebe a mesma água, come o mesmo alimento, na mesma mesa. Então é essa a ideia. Se você exige do outro, qual a lei aqui, você pode pensar? Exige do outro que ele tenha bons modos e se vista de maneira adequada. Por exemplo, tem isso na escola. Quando as mulheres, as crianças, na verdade, se você acontece na escola, que é uma regra moral, as meninas de 18 anos, 7 anos, elas têm que ir com roupas que não exibam muito o corpo, que não sejam muito chamativas, ou muito, posso dizer, apertadas, entre outras coisas. Tem regras de vestimento, e eles estipulam de cima para baixo. E se uma diretora, ou uma coordenadora, ou uma mulher adulta, no caso, que trabalha na escola, estiver com roupas chamativas, ou mostrando muito, então ela estaria quebrando a regra que ela está impondo para as outras pessoas. Mas uma coisa de um professor, se o professor não respeita o aluno e exige respeito do aluno, quebrou a idade, a idade, o equilíbrio. Eu desrespeito o aluno de vez em quando, mas por que eu estou desrespeitando? Quem começou o desrespeito? Então você é desrespeitoso com o aluno, por exemplo, gritar com o aluno, isso é nojento, mas acabei gritando algumas vezes, e eu provavelmente vou gritar de novo. É complicado. Mas você exige e pede para o aluno cumprir uma certa regra, o aluno quebra a regra. O que você faz quando a pessoa quebra a regra? Você pune a pessoa. Só que para punir uma pessoa em uma situação onde você não tem mecanismos de punição, e não tem mecanismos de punição em uma sala de aula, você tem que efetivar a ação equivalente para equilibrar o jogo. Uma ação equivalente ao desrespeito, uma ação equivalente à zona, à bagunça, uma ação equivalente a gritos, é você é um tanto infantil, mas é você dançar no mesmo mar de lama. Porque você não tem poder para fazer a lei punir, para cumprir a regra. Então, quando é anarquia, você também tem que ser, você tem que quebrar a lei para ser a lei. Entende? Quebrar a lei para ser a lei. Para que a lei se efetive, você tem que exercer uma força que seja corrupta. você se corrompe para que você domine o meio ambiente ou domine a situação. Isso é uma situação delicadíssima. Acontece com uma frequência absurda de você se tornar o, sei lá, o demônio, o amaldiçoado, a figura negativa. Porque se você não se tornar a figura negativa, a sua lei que não está sendo cumprida vai deixar a situação incontrolável, vai se tornar uma completa um caos. Caos. pensa na palavra caos, vira um caos. Então tem esse esquema. A lei é utópica. A lei é utópica. Ela estipula de baixo para cima como se a gente que criou a lei, se alguém criar a lei, fosse o certo, o mais bonito, o mais adequado, o puro, entre aspas, o agradável. E aquele que deve se submeter seja aquele que se ele se submeter ele está no mesmo nível com a gente. Se ele não se submeter ele vai ser punido. E quando ele é punido, qual a lei de punição? Se a gente tem o monopólio da violência. O monopólio da violência está em quem criou a lei. E a violência ela é ilegal. Ela não é divertida. Ela é antiética, ela é corrupta e a violência é brutal. Mas você precisa usar a violência para ter o monopólio da lei. Porque uma lei sem violência é uma lei sem poder. Uma lei sem poder é uma lei que não é seguida. E aí vira anarquia e vira caos. E eu sou anarquista, mas vira anarquia no sentido negativo mesmo. No sentido destrutivo, no sentido de cada um é egoísta e faz o que quer. Não é um sentido cooperativo e coexistente que eu defendo, no caso. Então, essa frase é que ela dá esse plano para a manga porque aquele que defende a lei, que é a figura de poder, ele não pode quebrar a lei. Ele tem que ser igual. Mas os mecanismos de fazer com que a lei seja uma lei, eles, em certo sentido, paradoxalmente, eles exigem que você que está fazendo a lei ser cumprida, tenha um monopólio de mecanismos, de ferramentas de violência que são justificadas e também são legais, que é o uso da força. E esse uso da força é um uso dentro da lei, entre aspas, que oprime o outro e submete o outro. então tem essa hierarquia que é fatal, hierarquia fatal da lei. Por quê? Porque uma lei para ser executada ela precisa exercer força. Uma lei quando ela é quebrada ela precisa exercer força. E uma lei quando ela permite que a força seja exercida, ela é uma lei falha. É uma lei que não está, não é perfeita, é uma lei que está colapsada, é uma lei amaldiçoada, é uma lei aberrante. Toda lei que exige força para que ela exista e ela não é feita de maneira harmônica e a hierarquia se estabelece junto à relação porque logicamente vai ter que ter hierarquia porque alguém vai ter que ter o monopólio do cumprimento da execução da lei que é o cara que faz o enforce na palavra aqui para a lei existir. Se existir esse enforce a lei já está errada de nascência, a lei nasceu errada. Uma lei só é perfeita se as partes não precisarem oprimir umas as outras, se a violência não for o mecanismo necessário para que a lei seja materializada. Isso é uma filosofia claro, minha, mas vocês verem o quanto isso é delicado. Porque todo mundo aqui obedece regras e quebra regras e é punido por quebrar regras e ao mesmo tempo é legalista no sentido de ser o juiz ou ser o cara autoridade que faz os outros seguirem as regras. E fazer os outros seguirem as regras é agir de maneira ativa e muitas vezes opressiva sobre o outro violenta e a lei só funciona na base da violência. Se a lei só funciona na base da violência ela é uma lei injusta então não existe justiça. Se você não consegue ter uma lei justa e com justiça se você for aquele que faz a lei existir você é opressor e se for aquele que quebra a lei você é rebelde mas pode ser um rebelde destrutivo também não é só porque é rebelde que é bonzinho pode ser um rebelde lazarento se você é um rebelde que quebra a lei por benefícios egoístas e existe muito isso de quebrar a lei por benefícios egoístas roubo corrupção egoísmo ganância vaidade entre outras características que fazem com que você se sobreponha a lei ou a regra ou conjunto de acordos para você ter vantagens das mais diversas e conseguir fazer o que você quer porque você é um egoísta então é bem complicado eu não vou resolver a questão eu não sei se a questão tem resposta ou resolução eu não sei não tenho a mesma ideia eu sei que isso aqui é um balaia de gato do caramba é um caos isso aqui é uma bagunça isso aqui é uma bagunça do inferno porque ela vai gerar todos os acordos todos os contratos sociais e os contratos sociais eles não podem ser corruptos eles tem que ser justos só que criar um contrato se tiver hierarquia já nasce errado já nasce de maneira incorreta e se isso for quebrado porque está incorreto porque é opressivo tem justificativa para a lei ser desobedecida isso é um puta de um problema porque tem justificativa para ela ser desobedecida e se a lei é desobedecida mas ela é válida e ela pune porque ela foi desobedecida a validez dela se anula e ela se torna uma lei opressiva então exercer a lei para que ela se torne uma lei real com violência ou oprimindo a desruptura ou a a quebra da lei é paradoxalmente uma justificativa válida de dizer que a lei está errada entendeu porque a lei está te punindo se a lei está te punindo a lei não é perfeita entendeu isso aqui deixa a justiça em uma calça curta do cão entendeu porque é difícil é uma questão dificílima tudo isso por causa da frase taruarsa perdão não era para chegar nesse tipo de raciocínio mas é uma questão imbecilmente difícil imbecilmente difícil eu não vou responder isso aqui não vou deixar para vocês pensarem também o que vocês quisessem o cara que põe a lei em vigor o cara que obedece a lei o cara que quebra a lei questiona a lei o que é justo o que é certo o que é errado o que é melhor ou pior decidam aí vocês que escolhem mas é isso aí é as relações humanas na prática falou pessoas obrigado por me ouvirem até uma próxima florismo de star wars ou de anime e é isso aí falous até mais